Superclima no site do Canal Rural. Hoje eu vou responder o Gilmar Gotens e o Edemilson Filho. O Gilmar é de Boa Vista do Cadeá, do Rio Grande do Sul. Uma região que vai receber chuva intercalada com períodos de tempo mais seco, como é comum nessa época do ano no Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais recebe instabilidade no inverno. Em alguns momentos a chuva é mais forte e somados todos esses 18 episódios, dão 98 milímetros acumulados. Mas e o frio? Vamos ter vários momentos com frio mais intenso no Rio Grande do Sul. O episódio mais forte vai acontecer no dia 15 de julho, com mínima prevista de 1 grau. Mas vamos ter outra onda de frio lá para meados do dia 10, com 5 graus. Outra onda de frio um pouco antes aqui no dia 7 de julho, também com 5, 4 graus. E outra já logo nos próximos dias, antes do próximo mês começar, com mínima de 3 graus. Portanto, olha só, uma, duas, três, pelo menos quatro ondas de frio nos próximos 30 dias na cidade do Gilmar. E o Edmilson, que é de ouro branco, Alagoas, só vai ter chuva a partir do dia 9 de julho. Volumes baixos, somados, dão 23 milímetros. E se você quiser que a gente responda a sua pergunta, é super fácil. Basta nos enviar pelos endereços que aparecem na sua tela, com nome, sobrenome, período que você quer, precisando do tempo, e o nome da sua cidade com o estado. E quando puder, também mande um vídeo com a sua pergunta, através do nosso WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho